A prosperidade, ô Isis, ela está na mente ou ela está no nicho? Fale isso aí para a galera. A prosperidade está completamente na mentalidade, porque eu já passei por três nichos, já lancei pessoas de quatro nichos diferentes e eu vejo que nunca é um nicho. A pessoa, como ela se comporta no mercado dela e a maneira que ela tem de resolver os problemas dos clientes, a forma como ela planeja e o quanto ela acredita que pode. Então, tem gente que ainda não rompeu aí técnicos financeiros. Está faturando muito menos do que realmente poderia faturar. Você já passou por quantos nichos, Paulo? Rapaz, esses dias eu anotei, eu tive uma conversa extremamente produtiva com a Isis, uma conversa com aquelas multimilionárias. E aí provocou, inclusive, eu ficar uma noite inteira acordado escrevendo de duas até as cinco e trinta e sete da manhã. No meu Instagram está assim, de um milhão em dívidas para sete negócios multimilionários. Mas quando eu redesenhei, eu vi que, na verdade, eu já fiz milhões em 12 negócios diferentes. Alguns que eu lembro de cabeça aqui. Construção civil, imobiliária, passando em concurso, por incrível que pareça, tem gente que acha que não dá para fazer milhão passando em concurso, mas se for concurso de cartório, dá. Preparando pessoas para passar em concurso de cartório, como advogado, como professor de curso preparatório para concursos, com centros de eventos, com um centro de eventos, depois com outro centro de eventos, com imersão, preparando pessoas para mudança de hábitos, preparando pessoas para poder preparar outras pessoas. Enfim, são vários nichos. E por isso que eu vejo, apesar da importância do nicho, eu entendo que o primeiro nicho que a pessoa deve estar posicionada, Isis, é aquele que nós aprendemos, o sucesso. É o primeiro. É o primeiro.